Mostramos nessa semana o drama vivido pelo casal de idosos que estava passando por necessidades financeiras. Faltou comida e eles estavam comendo fubá com repolho. Ela me deu um pouquinho de fubá, sabe? Tá na panela ali, eu fiz um mingauzinho de fubá com folha de repolho que meu maricatou no lixo. Tá ali, ó. Tá bem ali. Eu peguei o piso. A gente não pode morrer de fome, não é? Verdade. Eu não tenho nem sal aí, nem fubá, nada. Mas depois que a reportagem foi veiculada no Diário 27, Corações Solidários de toda a cidade doaram alimentos, cobertores, roupas. Aí a geladeira deles ficou cheia. E na tarde dessa quarta-feira, o clima na casa era bem diferente. Quando chegamos, a panela de pressão estava no fogo e dentro, o macarrão. Mostrando que daqui pra frente, a história vai mudar. Agora tá ótimo. Eu tô me sentindo rica agora, viu? Eu tenho tudo. Tenho arroz, feijão, tenho tudo. Graças a Deus. Muita gente veio aqui? Veio bastante pessoa, hein? Não contei não, mas veio bastante. E ganhou bastante coisa? Ganhei, graças a Deus. Ganhei coberta, ganhei roupa, ganhei até sapato aqui, ó. Ganhei sapato, ganhei até remédio, né? Que é uma sacola de remédio ali já, que eu ganhei hoje, né? Ganhei muitas coisas, graças a Deus, viu? A geladeira tá cheia, né? A geladeira tá cheia de mistura, né? Agora tô me sentindo rica. E agora o almoço tá até diferente, tem ali um macarrão no fogo. É, tem o macarrão no fogo, fazendo, né? Então deixa agradecimento pra essas pessoas que vieram até aqui, pra quem ajudou, pra quem colaborou. Faz o agradecimento da senhora. Ah, minha filha, eu agradeço a Rolândia inteira, viu? E o pior é que eu não tenho nem pra lá pra agradecer o povo, viu? Quero que Deus abençoe muito eles, todos, né? Que me ajudaram, né? E quem não ajudou também, que Deus abençoe a todos, né? Em nome de Jesus, né? E eu tô muito contente, tô muito feliz, muito feliz. Eu só não dou risada, porque eu não tenho dente mais, senão dá ali risada, né? Chorar agora mais não, né? Não vai chorar mais. A lágrima agora escorre pra cima, né? Não corre mais pra baixo, porque agora eu tô contente, tô feliz. E tem comida pra um bom tempo, né? Nossa, tem comida pra uns seis meses por aí, né? Ou até um ano, né? Tem comida, bastante. Graças a Deus. Eu posso montar um mercado agora aqui no quarto. Você viu lá? Viu, né? Então, de vez em quando escapa um lá e vem ainda. Os anjos que é essa porta do céu aberta, né? Sempre caem lá na porta do céu e sai mais. Sempre vem um, né?